Música Olá pessoal, vamos para mais uma aula do Tzitkata Tzadig, do Rav Tzadu Kakoen de Lublin. Então vamos retomar um pouquinho o que a gente falou das últimas vezes. Então o Rav Tzadu Kakoen ele está falando sobre Kabbalah Tol Malchuchamayim, que é receber o julgo divino e a relação disso daqui com o Kriyat Shema, a leitura do Shema. Então ele está falando para a gente que o Ikara Kriyat Shema, que o principal da Kavanah do Kriyat Shema, é o Kabbalah Tol Malchuchamayim, que a gente falou, a pessoa receber, servir Hashem, ser escravo de Hashem, o julgo de Torá e o Mitzvot, que é toda a ideia do Kriyat Shema. Vê o Torá e o Mitzvot, ou seja, a pessoa vai receber o Ol Malchuchamayim, que é servir Hashem, e de que forma vai fazer isso? Através de Torá e Mitzvot. Certo? Está escrito no... Ele fala como está escrito a parata natana para Pagmarah, que a primeira paraxá do Kriyat Shema é uma paraxá que você recebe servir Hashem, certo? O Vê aavta, o Vê Hayem Shema é a paraxá que você recebe Torá e Mitzvot. Tá bom? Ótimo, isso daqui está claro. Então eu vou continuar falando. Vê Tzarih Beiyom Valaila. E precisa a gente receber isso daqui de dia e de noite. A pessoa precisa receber esse Ol Malchuchamayim duas vezes durante o período de 24 horas. Por quê? Ele fala porque são momentos que existem mudanças no mundo. Então mesmo que daria para a gente ler, a princípio, a qualquer momento, né? 24 horas, duas vezes você poderia ler a qualquer momento. Hachamim, eles deram para a gente dois momentos especiais para se fazer isso daqui. Certo? De manhã e de noite. Baboker ve'erev. Só que na hora que eles vieram falar a linguagem de como ler, quando ler, eles não falaram dia e noite. Eles falaram como? Bechor verha uf kumeha. Na hora que você vai se deitar e na hora que você vai se levantar. Hazal deram várias explicações, nossos sábios, por que justamente essa linguagem, certo? Mas o ponto que a gente vai pegar é o quê? Por que se colocou o foco no levantar e no deitar? Então ele fala, Deyarhev Hazman Baze'e, isso que ele colocou uma condição de tempo da mitzvah do Kretimah associada ao levantar, ao despertar da pessoa, ao hidertar da pessoa, e não dia e noite, como seria o mais comum, né? Leia de manhã, leia de noite. Por quê? Porque a manhã e a noite, elas são mudanças no mundo. E não mudanças na pessoa. Então, se ele serviria, já que é o mundo que está mudando e não a pessoa, então, se você recebeu uma vez, você está garantido. Eu me garanti e agora o que vai acontecer pelo mundo são mudanças dele. Certo? Mas, Paulo, a Torá não está interessada nisso. A Torá está interessada nas mudanças que acontecem na pessoa. Por quê? Na hora que a pessoa vai levantar, o que significa levantar? Ela vai levantar para se ocupar com o trabalho dela, com a parnaçá dela. Nesse momento, a pessoa precisa de Kabbalah Tolmalchot Shamaim. Shekol Ma'asaibu Lechem Shamaim. Para todos os atos que ela for fazer, forem Lechem Shamaim. Que nem conta a história do Hafez Haim. Ele estava viajando numa carroça com o aluno dele. E quando eles chegaram no destino, o aluno pegou e pagou o dinheiro para o cocheiro. E o Hafez Haim falou, o que você fez? Ele falou, eu paguei o dinheiro aqui para o cocheiro. Ele falou, não, você perdeu. Ele falou, eu perdi o quê? Ele falou, você perdeu a mitzvah. Ele falou, como assim? Ele falou, existe uma mitzvah de você pagar o serviço que a pessoa fez no dia. Muitas pessoas se esquecem disso daqui da Torá. Mas existe uma mitzvah de uma pessoa que fez um serviço para você, você pagá-la no dia. Certo? Se é um serviço ou não, uma contratação mensal, etc. Depende de cada situação. Mas em geral, vamos dizer, tem uma pessoa que fez um serviço para você. Veio lá o encanador, veio qualquer pessoa fazer um serviço. E você tem uma mitzvah de pagar no dia e não adiar o trabalho dela, o pagamento dela. Certo? Então, o Hafez Haim falou, isso daqui que você pagou ele, podia ter sido uma mitzvah, se você tivesse feito o quê? Kavanah. Isso que você pagou, você não pensou que você estava fazendo uma mitzvah. Você só pagou porque tem que pagar. Você perdeu a mitzvah. Se você tivesse pensado que com isso que você está pagando ele, você está fazendo uma mitzvah de pagar a pessoa no dia, maravilha, você está cumprindo uma mitzvah maravilhosa. Só que você fez rápido demais. Você não fez a Kavanah. Se você não fez a Kavanah, você perdeu a mitzvah. Certo? Então, isso que ele fala. O Kabbalah Tormal Kut Shammai que a gente tem durante o dia, toda a ideia dele é a gente fazer o quê? Fazer as coisas Le Shem Shammai. Fazer as coisas pensando em Hashem. Como um trabalhador que vai trabalhar para o patrão. Ele sabe que ele está servindo ao patrão, que ele tem obrigações com a empresa. E é tudo aquilo que ele está fazendo durante o trabalho, tem um motivo para o quê? Para poder fazer a empresa se desenvolver, nesse exemplo. E a gente é a mesma coisa. Tudo que a gente vai fazer durante o dia, mesmo que seja um trabalho de business, ou que você está fazendo, ensinando alguém, ou que seja, isso daqui você tem que pensar que também seja Le Shem Shammai também para Hashem. E de noite? De noite é o momento de descanso. No momento que a pessoa vai deitar, vai descansar. Então, ele fala justamente o contrário, quando você não vai agir. Então, de novo, o momento do dia é o momento de ação, de atitude. Onde eu vou estar trabalhando, estou fazendo, estou ligando, estou indo, estou comprando, estou vendendo, estou pensando, estou fazendo. Você está agindo, você está no momento de ação, action. Na hora que você vai dormir, o momento de dormir é o momento que você não está agindo. Você simplesmente vai deixar de fazer, vai deixar de se mover, vai deixar de andar, vai deixar de raciocinar. É o momento que você não faz. Então, ele fala, nesse momento, também precisa de Kabbalah, tol-malakot-shamayim. Também na hora que você vai deitar na sua cama, você tem que saber perante quem você está deitando. Então, é isso que ele fala aqui, o ereder peula, o não fazer, que é o que acontece durante o sono, onde o intelecto da pessoa, a parte racional dela não vai estar ativa, a gente tem que estar perante a Shem. Como o próprio Urema fala, o Urema é o grande legislador, que ele fez o comentário para os Ashkenazim no Shulchan Aruch. Ele fala no início de Orahim, do Shulchan Aruch, o Daftzada Kakon traz ele. Vamos ler o Urema dentro. O Urema fala a seguinte coisa. Eu tenho que me sentar perante a Shem sempre. Está escrito no Tehilim, como se a Shem estivesse na minha frente em todo momento. Fala o Urema. Isso é uma regra muito importante na Torá. E um dos níveis do Tzadikim, que eles vão perante a Eloquim. Porque não existe qualquer movimento que o ser humano vai fazer, qualquer atitude, que ele vai estar sozinho. Na hora que a pessoa vai sentar, que vai se mover, vai trabalhar, sempre ela está perante a Shem, como se tivesse uma câmera constante te observando. Então, a pessoa não tem que falar como ela está falando de uma maneira, às vezes, chola, de uma maneira feia, como se você estivesse falando como se não tivesse ninguém te olhando. Se você tem uma pessoa importante, às vezes tem um grande rava, uma pessoa importante, às vezes você não ia falar daquela maneira. Então, a tua fala, o teu comportamento, ele tem como se o rei estivesse do seu lado te observando. E não só um rei qualquer, mas quando você coloca como é a Shem, que é muito maior que qualquer rei. Esse é o Urema. E ele fala que isso daqui é um princípio e a base do Urat Shamaim. E fala o Urat Sada Kakoim, essa atitude de você ler o Urat Shamaim, receber o Urat Shamaim, no momento de não agir, é muito maior, do Lá Yoter, é muito maior do que a parte da atitude na hora que você está agindo. É muito mais difícil para a pessoa, na hora de não fazer, saber que você está perante a Shamaim, do que na hora que você está fazendo. Porque na hora que você está fazendo, você consegue muito fácil, ou mais facilidade, ligar a atitude com um objetivo, com uma meta. Vamos dizer, se você agora vai, vamos mais fácil, uma mitzvah, colocar tefilim. É muito mais fácil que no tefilim, você vai relacionar isso daqui, eu estou vendo essa mitzvah para a Shamaim. Ah, mas eu vou comer. Não, você está fazendo uma atitude, basta você pensar, estou comendo para poder ter forças, para poder servir a Shamaim. Mas na hora que você não está fazendo nada, você tem que ficar parado. Parado. Isso daqui é muito mais difícil você, no parado, na não atitude, relacionar isso daqui com um serviço para a Shamaim. Na hora que a pessoa está agindo, fala o Lá Tzada Kakoim, o Sechel Tapoel, o intelecto está agindo. Então, é mais fácil você conectar. E ele fala, assim como eu ouvi, toda vez que o Lá Tzada Kakoim fala que ele ouviu, é do Rav dele, o Rav Mordechai, o Sev Mishbitze. O Rebbe de Itzbitze, que era o mentor dele, o Rebbe dele. Toda vez que ele escreve no livro, ouvi, é do Rebbe de Itzbitze. Então, fala em nome do Rebbe de Itzbitze que o quê? que a primeira vez que aparece sonho na Torá é o sonho de Yaakov, certo? Então ele vai falar a palavra Halom, está escrito sobre Yaakov em Bereshit 28, Passuque 12, vai a Halom ver-hin-es-ulam. Yaakov tinha deitado para dormir e ele viu aquela escada com os anjos subindo e descendo. Então ele fala, toda vez que a gente se depara com a primeira aparição de uma palavra na Torá, quer dizer que a essência dela está lá. Então ele fala, se a gente quer descobrir o que é o sonho da pessoa, você tem que ver Yaakov avino. Por quê? A regra é que ma'alot a Adam, os níveis da pessoa, você consegue, falo na Fzadakakon, reconhecer no sonho dela. Como assim? Na hora que a pessoa vai sonhar com determinada coisa, quer dizer que aquilo é a essência dela. Então na hora que a gente está falando que Yaakov é uma pessoa tzadik, tamim, que é uma pessoa grandiosa, um dos avó, uma pessoa assim gigantesca, na hora que a gente vai ver o sonho dele, o que aparece? Uma escada que significa a conexão do céu com a terra, anjos subindo e descendo, experiências proféticas. Uau! Nisso daqui você vê o que é a essência dele. O que a pessoa fala conscientemente, o que a pessoa diz quando ela está acordada, às vezes ela pode manipular, às vezes ela pode querer parecer, às vezes ela pode querer de alguma forma demonstrar algo que não é. Mas na hora que a gente está chegando nos sonhos, na parte inconsciente dela, essa é a verdadeira essência. O Raben Yone fala, Se você quer descobrir uma pessoa, quem realmente ela é, você tem que ver o que ela fala. Ish lefi malalo. Significa o quê? Está escrito no Passuque. Se você quer saber quem é o Ish, quem é a pessoa de verdade, vê o que ela fala. Então o Passuque ele fala, para você purificar prata e ouro, você usa aqueles utensílios que eles tiram, aquelas fundições que tiram as impurezas. E daí você chega no verdadeiro ouro, na verdadeira prata. Ish, o Raben Yone fala, Você quer descobrir quem é a pessoa? Lefi malalo. O que é aquilo que ela sempre está falando, que ela não está raciocinando. Aquilo que para ela é importante. Então uma pessoa que ela, às vezes chega na sinagoga, ou ouve aquele estúdio de Allahá pequenininho, mas não chega em casa, ela fica falando do jogo de futebol. E ela fica falando do jogo de futebol. E ela fica falando do jogo de futebol. E com os amigos na liga, o que deu no jogo de futebol? E ela está no Shabat o dia, ela já querendo saber o que vai sair no jogo do futebol. Ish lefi malalo. Quem é a pessoa de verdade? Esse é o cara do futebol. Ah, mas ele às vezes estuda, sei lá o que. Não, bonito, tudo bem. Mas você quer saber quem é a essência dele? Onde ele está vibrando com aquilo lá? Onde ele está vivenciando? É justamente o quê? O futebol. Certo? Ou pode ser vice-versa. Pessoas que elas vão vibrar com coisas de Toral, que ele fala coisas de Toral, fazer coisas de Mitzvot ou de Hesed. Toda hora a pessoa está ocupada com Hesed. Puxa, como eu posso ajudar a tal pessoa? Como eu posso pegar e juntar para a Knesset Kala? Como eu posso ajudar aquela pessoa que precisa de... Ótimo. Então você vê que essa pessoa quem é? Ish Hesed. Então você vai descobrindo que a essência da pessoa é justamente nesses momentos que vai escapando a naturalidade dela. E o melhor momento para escapar essa naturalidade é na hora que a pessoa vai dormir. Na hora que a pessoa vai dormir, mesmo que ela não está fazendo nada, a força imaginativa, a força do inconsciente dela vem de uma maneira muito mais forte. E por isso você vê que Jacob vindo, ele viu o quê? Riné, Hashem e Tzavalav. Ele viu como se fosse a presença de Hashem próxima dele. Esse é o primeiro sonho. Esse é o primeiro sonho que a gente teve na Torá. Ou seja, indicando que toda a ideia, quando a gente não fizer atitudes, você também está conectado com Hashem. Assim como Jacob teve essa toda ideia, o sonho, é para mostrar para a pessoa o verdadeiro nível dela. E isso daqui, de a pessoa ter contatos assim tão grandiosos, é uma coisa muito grandiosa. Ele fala que o nível de Tzadikim, que nem o Arizal fala, que as maiores revelações que ele teve na vida dele foi justamente no sonho que ele tinha, na hora que ele ia dormir, depois de Minhad Shabbat. Antes de Minhad Shabbat, no horário de Shabbat de tarde, ele tinha um sono de 15 minutos, meia hora. Os maiores níveis que ele alcançava, cabalísticos, era justamente nesse pequeno sono. Então ele fala, por isso foi colocado uma brachá a mais no Kriat Shemá da noite, do que do de dia. A gente tem sete brachot que a gente faz ao total na parte do Kriat Shemá, entre brachot que a gente faz antes e depois. Na Shacharita a gente faz duas brachot antes do Shemá, e uma brachá depois, totalizando três. Só que quando chega de noite, a gente faz as mesmas três, teria duas antes e uma depois, só que tem uma mais depois, que é a brachá de que é Ashkiveino, certo? Que é o Ashkanazim fala Ashkiveino, Ashemalokin Le Shalom, o Avino Le Shalom, como os faradim falam, que é justamente o quê? É uma brachá que ela engloba uma proteção a mais. E por que essa proteção a mais? Por que o Arvit precisa de uma brachá a mais, uma proteção a mais? Que justamente é o momento onde vão vir as imaginações da pessoa. E a imaginação da pessoa é uma coisa que ela vai vir no sono, e ela, de novo, pode ser uma coisa super maravilhosa, super positiva, ou pode ser que vai vir um monte de besteira, até coisas negativas. Então, já que é um momento de não ação, de não realização, um momento que você vai justamente descansar, dormir, deixar a força imaginativa trazer para você as coisas, então é um momento que precisa de uma proteção a mais. Porque, de novo, quando você age, é muito mais fácil você ter uma cava não direcionamento do que quando você não age. E por isso, o Arvit, ele acaba tendo uma brachá a mais, que é a brachá de Ashkiveino, totalizando, então, na Arvit, quatro brachot, e na Shacharit, três brachot. Então, isso daqui fica o total de sete brachot do Kriatimah que a gente traz. Então, esse é o motivo, só para resumir, que a gente falou que a Torá, ela relacionou o Kriatimah com as mudanças, o quê? Da pessoa, certo? Do homem. A gente não falou dia e noite, se lê o Kriatimah, a gente falou na hora que você vai se deitar, na hora que você vai se levantar, porque esses são os momentos que a pessoa, ela vai mudar o estado dela de atitude, ou seja, de dia num estado de agir, de noite num estado de não agir, e nessas duas situações a gente precisa receber o Malchot Shammai, porque essas mudanças do ser humano são importantes, você está, em todas elas, conectados com a Shem. Na próxima aula, a gente continua esse tema. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho